No ano de 743 a.C., no dia 21 de abril, Rômulo fundava Roma, terra dos Césares, o berço da civilização cristã. 27 séculos mais tarde, no mesmo dia, nascia Brasília, a nova capital. Essa é uma história de conquistas, luta e esperança, marco de um novo tempo, de uma nova era, de uma nova civilização. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A live-up, na CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Brasília, Brasília 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 Ação e ação Conheceram rato A fora de fortes e nosóis Raised in a missy De um tipo de plan A imensão A besta à paz Nossa ação Você quer ver Quem quer as fias? Onde o ambiente A gente A força e a força Ação e a força Ação e ação E ative a time, the sins begin to fly This is the place where we want to take care We want to be We want to celebrate The lasting of our children Opportunities and joy in my home The suffering is dissipated The prophecies of the future Over to the seas and joy in my home Marching over the rest of the world Marching over the rest of the world Marching over the rest of the world All in the world and history A magical journey overcame the pain Living my fate Moving by grace Followed by the heart This world's a great stone Chancesca Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.